Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, telespectadores da TV, TV Câmara, Rádio Câmara, Rádio Auro e Verde, os meus cumprimentos a todos e todas. Senhor presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham aqui na galeria, quero dizer a todos que, mais uma vez, agradecendo aqui a presença de Deus, nossos trabalhos na sessão ordinária aqui desta casa, atentamente ouvindo a fala daqueles que me antecederam, senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de já dar uma ressaltada, acompanhando todo o início dessa administração, na pessoa do prefeito Gazeta, a gente tem percebido que tem sido, de uma forma, um governo bastante pródigo em manchetes e publicidades, mas a parte operacional que importa à população, isso sim tem sido abandonado. acompanhando atentamente a fala de todos aqueles que, inclusive, faz parte da sustentação do Gazeta aqui na casa. A maioria sempre colocando que a cidade precisa realmente de ter um choque de gestão, precisa e necessita que o governo coloque realmente, regaça as suas mangas, comece a trabalhar dentro daquilo que a nossa cidade, no modo geral, precisa. Mas, antes, eu só queria ressaltar aqui, senhor presidente, na fala do vereador Marquinhos, quando ele fala sobre um projeto de urbanização da Lagoa da Quinta da Belo Linda, e eu fico mais seguro e tranquilo em dizer, Marquinhos, vereador, que o hoje prefeito de Bauru, quando estava no Partido Verde, já existindo um projeto para a urbanização daquela lagoa, em 2013, foi protocolado lá em Brasília, a cargo das lideranças, deputado do Partido Verde, recursos para que viabilizasse recursos para a urbanização dessa lagoa. Enfim, hoje, prefeito da cidade, eu tenho certeza que ele já tem ciência disso e vai, cada vez mais, nos ajudar para que nós conseguimos concretizar essa realidade, principalmente nessa região da cidade, que é uma região também tida como uma região carente de Bauru, principalmente na parte de lazer. Mas, senhor presidente, pegando aqui, eu não poderia estar deixando de ressaltar aqui, senhor presidente, algumas falam, principalmente, deste vereador, na sessão passada, quando eu disse que precisaria do governo estar já agindo dentro daquelas necessidades que a população precisa, dos mais variados serviços prestados, e, hoje, publicado no JC essa manchete dizendo que será realizado um mutirão de reparos, as vias públicas, limpezas, e pedindo também à população que colabore. eu acho que vem de encontro com o que nós estamos sempre colocando, aquilo que a população tem nos procurado, nós, que representamos de uma forma legítima a comunidade bauruense, percebemos que a prefeitura precisa e necessita de agir. esperamos que essa iniciativa do prefeito de fato venha integrar as várias secretarias e a autarquia de uma forma realmente como deve funcionar. Nós tivemos dois mandatos do prefeito Rodrigo Agostinho, que acompanhou com esta casa, viu um dos mais embrólios que a gente tinha dificuldade até de concretizar uma ação mediante a solicitação da comunidade. Porque alguns colegas vereadores, inclusive aqui registrando a presença do nosso colega Roque Ferreira, que nos abrilhantou aqui, inclusive eu mando as falas dele dizer não adianta todos nós ter a nossa intelectualidade se nós não agirmos em conjunto para o bem comum. É importante, sim, a mescla de representatividade e essa casa ela está bastante agraciada nas mais diferenças de pessoas que representam segmentos, mas isso precisa e necessita ter um resultado. Quando eu digo que a cidade de Bauruva é uma cidade das quais ainda nós patinamos principalmente para levar infraestrutura básica para as mais diversas áreas periféricas da cidade, isso é fato. Eu não estou dizendo algo que realmente de repente está pensando que eu quero cobrar, quero colocar o prefeito realmente em uma situação difícil com a população. Pelo contrário, isso é motivo de nós sentarmos na mesa e discutir aquilo que a nossa comunidade nos cobra. eu tento expor aqui as minhas indagações mediante daquilo que chega até mim. Eu tento conviver da forma que a minha realidade é. Eu vou colocar meu braço onde eu alcanço, ou seja, não vamos transceder naquilo que a gente não consegue, mas eu vejo que é uma necessidade de começar já a agir em favor da comunidade, uma vez que a população está nos procurando e muito. Em nosso gabinete, nesta segunda-feira de manhã, você tem ideia, eu atendi mais de dezenas de pessoas procurando sobre serviços rotineiros que competem à administração municipal da cidade dar uma atenção. E a população tem percebido que não tem sido fácil se comunicar com esse governo. Então, por isso, Gazeta, é louvável chamar a população, mas é importante a prefeitura, através da sua secretaria, seu departamento, estruturar para que preste aquele serviço de qualidade que a nossa cidade necessita. Isso é uma das questões que eu vou estar sempre cobrando, porque é o papel dessa casa. A cidade precisa fluir. Mais um outro assunto, seu presidente. Eu queria falar sobre essa matéria também que foi publicada do JC, o Ministério Público inicia a apuração de problemas em apartamento do Minha Casa, Minha Vida. Eu gostaria, da TV Câmara, pudesse rodar o vídeo que tem aí, para os senhores terem noção que a gente tem vindo acompanhando, realizando audiências públicas, reuniões com os órgãos competentes dessa área, principalmente a Caixa Econômica Federal. Hoje, o promotor, o Ministério Público Estadual, na pessoa do seu promotor de urbanismo, o senhor Henrique Varones, está entrando com a ação, cobrando os órgãos de direito, que faz aquilo que eles deveriam ter feito. Você veja aqui nesse vídeo o absurdo que esses moradores, que esses síndicos estão enfrentando, que até hoje não foi realmente dada uma resposta a eles. Por gentileza. Bloco 28 está caindo. Caixinha de esgoto todas vazando. Esse é o bloco 28. Está caindo. Por que está caindo? Fizeram lá um muro de arrimo. O muro de arrimo cedeu e só não vai cair parte dele, afetar a estrutura dele, como vai afetar o bloco 27 também, que fica embaixo do muro de arrimo. O meu problema também lá com a construtora, com o DAI, é quase igual o da Nilza. O problema da água, a gente está com bastante corte de água dentro do nosso condomínio. Vamos lá, o cidadão não paga, nós vamos lá arrancar o hidrômetro, nós saímos, viramos as costas e vai lá e colocamos um cano. Eu já cobrei SEBS, eu já cobrei Caixa Econômica Federal, eles não tomam nenhum tipo de atitude em relação a usinar de imprentes. Nós estamos, eu, principalmente eu, eu estou sem chão lá, eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho mesmo. Eu queria pedir, pelo amor de Deus, para vocês, certo, dos órgãos públicos aí, para ajudar a gente, dar uma, gente, vocês têm que dar uma visão para aquele povo que paga o condomínio ali dentro. Infelizmente, algumas coisas andaram acontecendo, porque existem muitos imóveis lá caindo, sem porta. Nós tínhamos um problema lá resolvendo as galerias, todas entupidas, todas entupidas. Existem casas lá que não dá mais, não tem mais condições para morar. Então, em conjunto, todos os moradores decidiram o quê? Via Caixa Econômica não resolve, não resolve, porque a empreiteira vai lá e nada é feito, e a Caixa Econômica não toma nenhuma providência. A minha casa se chove, continua chovendo lá dentro, mas eu não sou a única moradora de lá. Eu não sou a única que paga imposto e aguentar aquelas galerias todas entupidas e o prefeito olhar para mim, que ele estava passeando com o candidato lá, e falar para mim que eram os moradores que faziam aquilo porque eram porcos. E eu faço das palavras dos síndicos anteriores a minha palavra também. Só que agora, com o agravante, porque, além da estrutura, eu não sabia que tinha oportunidade de mostrar, porque, se eu soubesse, eu teria trazido os barrancos. O barranco cedeu, derrubou o alambrado, derrubou a árvore, vai derrubar os blocos, porque vai vir da rua e vai cair, entrar no condomínio. Até a parte de baixo era a terra, a terra desceu tudo, tampou as valetas. Na próxima foto, dá para ver a janela, a altura do barranco. Esse barranco faz moronando inteiro, inteirinho. Olha lá onde está o bloco, dá para vocês verem? Olha lá. Olha a parte de baixo do bloco até onde está a lama. A próxima chuva, a lama vai entrar nos apartamentos. A Caixa viu isso. Todo mundo foi lá olhar, não fez nada. Olha lá. O outro agravante também é que agora são as invasões. Porque invade um condomínio e não tem providência. Invade o outro e não tem providência. Agora chegou no Santana. A gente chama a polícia... A polícia... A polícia... A polícia...